Hey, what up, bitches! Gente, a Miley voltou e eu também, pelo amor de Deus! Vamos começar com esse bafafá da Miley que tá um troço, gente, que tá um negócio assim que tá se enrolando desde 2017. Vocês podem assistir aqui nos vídeos no card, os últimos vídeos que eu fiz sobre a Miley. Eu fiz uma análise do clipe de Nothing Breaks Like a Heart, que tá um bafo, eu tô bem montada também, querida, babado. E tem outros vídeos aqui falando sobre o blackout da Miley nas redes sociais, falando sobre as coisas que vazaram do álbum novo, duas coisas, tudo babado. Todo babado tá aqui, entendeu? Então é o seguinte, fica ligadinho aqui e roda a vinheta. Vamos começar pelo babado mais forte que foi ela ter se casado, gente. Sim, a Miley se casou, finalmente. Na verdade, uns vídeos atrás eu já tinha falado que ela tinha se casado e tudo mais, mas ela não tinha oficializado o casamento com o Liam. No caso, agora, eles estão casados... Assim, no caso agora, ela é Miley Cyrus, Miley Ray Cyrus Hemsworth. Afinal, é o irmão do Thor. Sabe o irmão do Thor, né? Aquele babado gostoso. É isso aí. Eles se casaram, foi uma cerimônia bem tranquila, bem de boa na casa deles. Não teve bafafá, não teve fotógrafo. A Miley postou fotos, assim, do celular dela mesmo, fazendo mó zoeira no casamento dela, em casa, com os pais dela. Ela falou que ela optou por usar um vestido de boa, de noiva, porque ela sentia que era o dever dela. Mas aí a galera ficou enchendo o saco, porque... Ai, porque a Miley, ela era pansexual, namorou mulher, né? Gosta de chachota. Mas, no caso, ela se casou com o Liam, porque é o amor da vida dela, né, gente? E a gente não pode descontar isso dela, porque, pelo amor de Deus, né, gente? O homem daquele, quem vai perder? Foi longe dos olhos do público. Ela só fez um negócio ali, e de boa. E um dos anúncios dela que a gente achou, nós, Smilers, Alice's, achamos que era o comeback dela real, mas não. Era apenas um anúncio que ela estaria no primeiro episódio, como jurada especial da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. Isso aqui é aquela competição de drag queens muito foda, que vai ter vários vídeos aqui no canal também, tendo vários reviews e falando sobre esse reality show muito incrível que vocês precisam conhecer. E pra quem não sabe, a Miley já participou do RuPaul's Drag Race, só que ela participou na Grand Finale da... Não lembro qual temporada que era. Porém, em 2015, ela chamou 30 drag queens do programa pra participar da performance final do VMA que ela tava apresentando, lá em 2015, com a música Do It. E foi incrível. Eu dei altos bevos. Acho que desde então ela ficou muito, 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 muito fã, né? De Drag Race. E aí acabou que no final, o lip sync das drags, que cada drag no final tem que fazer o lip sync pra ficar. No caso, o lip sync é uma dublagem, se você não sabe inglês. E a música escolhida foi Past of Both Worlds, da Hannah Montana. E aí começou o rolê da Hannah Montana, gente. A Hannah está entre nós. Ela participou também dentro dos bastidores como um boy da produção. E aí no meio do rolê todo, as drags descobrem que é ela. E viram bafafá. E na péssima notícia aconteceu com a Miley, que foi a morte de Janice, que foi uma das competidoras quando ela estava no The Voice, que ela chegou até a final, mas ela não venceu. E acabou que essa mulher tinha câncer. E aconteceu que a Janice morreu, gente. E foi bem perto do Dia das Mulheres. Então a Miley fez vários posts. Ela homenageou a Janice em um dos eventos que era sobre câncer. Então acho que foi uma época, tipo, muito conturbada pra Miley, assim, de ter saído todo do negócio do incêndio da casa dela, lá em Malibu. E daí aconteceu isso com uma das amigas próximas dela. Logo antes de anunciar o comeback dela. Então acho que, tipo, ela devia estar sentindo muitas coisas. Ela é mais ansiosa pelo comeback, né? Porque a gente também tá ansiosa faz o quê? Faz desde o ano passado que ela consumiu. Mas ela já voltou. Um outro babado foi que no Grammy, a Miley fez um medley com o Shawn Mendes. Porque eu acho que... Rumores, né? Rumores, gente. Que a Miley tá fazendo uma parceria com o Shawn Mendes pro próximo álbum dela ou dele. A gente não sabe se é um single, se é uma parceria do álbum, enfim. Mas deu a entender ali que foi um babado dos dois pra anunciar alguma parceria deles juntos. E eles cantaram In My Blood do Shawn Mendes. E foi incrível. A Miley tava impecável. A voz dela tava impecável. Não tinha um defeito nessa mulher. Aí tá. Aí agora a gente começa a entrar no comeback da Miley, que foi quando ela começou a postar imagens dela com a galera da época da Disney. E fazendo mó zoeira. Postando umas fotos feias mesmo. Marcando a Ashley Tisdale, a Vanessa Hudgens, um monte de... A Lily da época, a Eli Osment, quem mais que ela chama. Ah, enfim. Ela marcou uma galera. Ela tá aparecendo aqui pra vocês. Quem que ela tava marcando. E a galera super, tipo, retribuiu, retweetou, repostou nos stories deles. E, tipo assim, foi um momento mó nostálgico. E foi o mais gostoso pra gente, que é, tipo, da era Disney. Então, assim, obrigado, Miley, por isso. Você é incrível. E como eu já tinha anunciado em alguns vídeos anteriores, a Miley, ela anunciou que estava trabalhando em um projeto. Esse projeto era o quê? Black Mirror, bebê? Sim. Ela estará na quinta temporada de Black Mirror. E isso eu já contei em outro vídeo, mas foi bem na época que ela pegou fogo a casa dela em Malibu. Ela tava gravando Black Mirror lá na África do Sul, se eu não me engano. E ela já disse, fazendo em algumas entrevistas, que foi um momento bem conturbado e que o episódio é bem sombrio e ela conseguiu trazer esse momento meio dark pro personagem. Imagina, né? Tipo, porra, a casa dela pegando fogo, os cachorros tudo lá. O marido dela lá foi buscar os cachorros e ela lá gravando uma série na puta que paria. Ela não podia fazer exatamente nada. Então, pensa como essa mulher estava. Ela devia estar, tipo, louca. Mas, depois ela apareceu assim, tranquila. Então, né? Não sei. Agora a gente vai entrar realmente na contagem regressiva de Miley e seu novo single, seu novo álbum, sua nova era, que deve estar, sim, incrível, gente. Sério. Mas antes, não se esqueça de se inscrever nesse canal, de dar um like nesse vídeo, de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dessa nova era, o que vocês esperam dessa nova era da Miley. Porque eu acho que, assim, ela vai juntar cada coisa que ela já fez na carreira dela, sabe? Tipo, e vai botar tudo numa coisa só e vai ser, tipo, uma coisa muito boa. E ela falou que ela vai aproveitar essa era bastante pra colocar vários singles que vai ter bastante música pro povo, porque a gente está esperando faz um bolo de um tempo. Porque depois de Bangers teve os Dead Pats, mas foi aquele álbum que ninguém escutou, porque, tipo, foi pros fãs, foi meio pra ela, não foi pros streams, então, assim, meio que cagou tudo. mas eu sou afastado por Dead Pats, até porque eu tenho todos os cedos ali atrás. Se vocês não conseguem ver, palmo por vocês. Mas, ela lançou Younger Now, que foi o flopzinho que eu amo, mas foi a época que ela estava, tipo, de boa, sabe? Tipo, vou ficar de boa agora. Depois eu vou dar, virar pro Tiana de novo. Mas, agora, She is coming. Ela já anunciou no Instagram dela com alguns vídeos e, assim, gente, isso só deixou meu coração em pedaços. porque a gente tá esperando esse comeback dela faz muito tempo. E, assim, ela já anunciou logo que ela colocou lá She is coming. Tipo, são três vídeos. Dia 30 do 5, agora, vai ter música nova. E, aí ela acabou meio que postando quando ela foi no Met Gala, que no Met Gala ela acabou usando o vestido do Saint Laurent. Eu vou fazer um vídeo mais voltado pro Met Gala desse ano e falar algo dos Met Gala dos anos passados pra ter uma comparação de looks e tal. Mas eu vou dar uma pitadinha no look da Miley, que foi um look vestido por... vestidão. Foi feito pelo Saint Laurent. Ela foi com uma roupa, tipo, esperefatosa, porém nem tanto, porém gostei, porém não nem tanto. E, daí, ficou uma controvérsia da galera que, tipo, meu Deus, mas a Marmite tá sendo quem é que eu não tá? Ela tá sendo fashion, eu não tá? E eu fiquei naquela. Não sei também, gostei, não gostei. Enfim, qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo. Logo que acabou o Met Gala, saiu um vídeo postado na rede social de algum produtor, de algum assessor dela, algum produtor, sei lá, alguém que tá, enfim, postou um vídeo que é este aqui. E, claramente, ela está mostrando um snippet, que é um trechinho da nova música dela, chamada Bad Karma. E essa música foi confirmada por um fã que encontrou ela nos bastidores de Met Gala e ela falou que esse sim é o novo single Bad Karma, que, na verdade, ela já tinha falado um tempão atrás, sem querer, numa entrevista, que uma música que eu tava trabalhando com o Mark Ronson era Bad Karma. E ficou por isso. A galera se dividiu muito, né? Porque, tipo, Bad Karma, a galera falou, meu Deus, eu quero um pop, mas daqui a pouco a música parece ser meio rock, meio... não sei. mas o Mark Ronson que é o produtor da Miley que escreveu as músicas da Gaga em... escreveu as músicas que a Gaga ganhou o Oscar, o Mark Ronson, sabe? Aquele que escreveu o álbum inteiro da Amy Winehouse, fez as músicas com a Lipe e tudo mais, ele mesmo, ele fez praticamente o álbum inteiro com a Miley e ele falou que o som é meio que remete Nothing Breaks Like a Heart, mas tem produções de outros produtores lá, então deve estar, tipo, um álbum bem... aleatório, não sei, a gente, não sei, a gente, não sei, sério, a gente não sabe, a gente, os Miley's, a gente tá assim, não sabe o que esperar da nova era. Mas aí, o bafo, 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 foi que Miley Cyrus cortou o cabelo igual a Hannah Montana. Sim, ela virou a Hannah Montana de novo, ela tinha matado a Hannah Montana na era bangers, agora ela ressuscitou com a Miley, quer dizer, ela ressuscitou com a Hannah com o cabelinho, franjinha, tudo mais, fotos aqui, vídeos e tudo mais, tá tudo aqui. E eu acho que sim, caiu bem, né, ela caiu, mas eu acho que, cara, ela tinha que, tipo, eu não sei o que ela quer dizer com isso, se, é, tipo, ela vai voltar a ser Hannah Montana, se a Hannah vai estar na nova fase dela, ninguém sabe. Mas, há tão controversas que she é o novo, é, single dela, ou seria o novo álbum dela, ou seria a Hannah própria. Porque ela acabou fazendo o Instagram da Hannah Montana e ficava marcando ela, então a gente não sabe o que tá acontecendo, tipo, a gente não sabe mesmo, ela tá fazendo um puta de um drama e assim, vamos esperar até dia 30 pra ver o que vai acontecer. Tem rumores que Miley está gravando o documentário desde 2016 ou 17, quando ela começou a gravar o processo de Younger Now e ela falou, esses tempos, que Younger Now foi um fracasso, sem querer, tipo, ela sabia que não era pros fãs, nem pros charts, nem pros streams, era pra ela, então meio que flopou e daí a produtora falou, tipo, a galera não tá curtindo, então vamos esquecer, abonar o projeto e vamos pra outra coisa que a galera tá pedindo, tipo, um comeback real de você e... cá estamos, dvb. é isso então, gente, she's coming, tá bom, Miley's coming, Hannah's coming, o WTF's coming e a gente tá bem ansiosa, a gente não pode esperar, porque assim, tá todo mundo meio que voltando, os Jonas Brothers voltaram, a Demi daqui a pouco tá voltando, a Ariana tá cansada porque ela carregou pop nas costas, deve tá com os curiosos, tadinha, e a Selena Gomez continua a cabeçuda do pop, né, gente? Gente, um belo de um beijo, vamos aproveitar essa nova era com muito gosto, vamos ouvir a Miley, vamos fazer essa mulher bombar de novo, quer dizer, bombar, ela sempre bombou, pra mim, sempre bombou, pra ele, eu não sei, pra outra pessoa, eu também não sei, mas pra mim, bomba. Gente, é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, que é muito importante, tá? Ative as notificações no sininho, que também é nossa, assim, gente, pelo amor de Deus, ó, esse aqui é um recado importante, você tem que ativar as notificações, tá bom? Dá um like, porque assim, sabe por que você tem que dar um like no vídeo? E o YouTube, quando você dá o seu likezinho e comenta falando alguma coisa, ele vai entender que esse conteúdo é relevante pra você, por exemplo, se você ativar o meu vídeo, dá like no vídeo e comentar, ele vai entender que esse vídeo é importante, então o meu canal vai crescer mais e mais e mais com a sua ajuda, entendeu? Então, por favor, se você não é inscrito, se inscreva, dá o seu like, comenta e me siga nas redes sociais que vão estar aqui embaixo, tá bom, gente? Gente, um beijo e... Tchau!